Olá pessoal, vou fazer mais outro vídeo agora de reclante também e de um brinde também, de outra propriedade. Então hoje está saindo os brindes. É esse aqui, ó, esse Dendobrio Finja. Esse aqui foi um brinde do Orquidário Santa Clara, de outra compra que eu fiz. Sempre as compras que eu faço eu ganho brinde. Por quê? Porque é difícil eu comprar pouquinha planta. Então se você comprar acima de 200 reais, você tem direito a um brinde. Todo Orquidário, eles dão um brinde. Então eu nunca, quando eu vou comprar Orquide, eu não me contento em comprar uma só e nem duas não. Aí eu escolho a oportunidade e compro mais. Então é isso aí, né? Olha, esse aqui ele já está, esses dois bubos ficando podre. Então é hora da gente tomar uma providência, né? Porque senão as raizinhas dele estão pegadas no carvão. Carvão não, é fibra de coco esse aqui, ó. E agora eu estou com medo de quebrar a raiz. Isso vai quebrar mesmo, ó. Mas essa fibra de coco nas raízes é perigosa. Então, ó. Já tem um bom de tempo esse dendóbrio e ele está bem devagarzinho. Era para estar grande, já florindo, já. Mas não sei, não tem dendóbrio que é difícil o cultivo deles, viu? Não é todo dendóbrio que é fácil o cultivo, não. Então, as raízes aqui, tirar essas que tiver podre e tudo. Que raiz podre não presta deixar na orquídea. Só vai apodrecer dentro do substrato. Tem gente que pode pensar assim, essa mulher é maluca, está cortando as raízes da orquídea e tudo. E eu também, antes eu tinha medo, hoje em dia não tenho medo não, corto mesmo. E quando eu vou ver a recuperação é bem mais fácil, viu? É bem mais rápida a recuperação quando não corta as raízes. Agora aqui eu vou cortar esse bubo aqui, já está podre já. Eu vou cortar ele aqui. Por causa da podridão. Pode começar a dar podridão aqui, ó. O início dele já estava, ó. Dando um pouquinho de podridão aqui embaixo, ó. Então aqui eu preciso cortar mais um pouco. Olha. Para poder... Olha. Olha, eu tinha até uma cola ali que era para ter passado, ó. Essa cola aqui, ó. Passar no lugar onde está assim, eu esqueci, já passei a canela. Agora já foi. Então, para garantir a cola é bem, bem rápido, viu? Para... Então, eu vou plantar ela aqui nessa madeira de coco, de coqueiro, muito bom. Ela está também com um pouquinho de acro, olha para isso. Eu estou fazendo o tratamento, mas ainda não é tão boa ainda, minhas orquídeas, viu? O acro aqui pegou pesado com as minhas orquídeas. Então, gente, ó. Ele ficou aqui, botei nos preguinhos, prendeu, ficou bem presinho, ó. Aí eu deixei essas raizinhas que estava... Que estava verdinha, eu deixei. Estava pouquinha. Aí eu deixei elas aqui. Agora eu vou botar um pouquinho do sphagnum na lateral dele aqui. Olha aí, gente, como ele ficou, ó. Então, Botei o sphagnum aqui. Agora eu espero que ele agora vá se recuperar, né? Porque... Essa madeirinha é boa. Eu já tenho um aqui de ameirolu e ela vai muito bem. Depois eu vou colocar a trouxinha para ver como ficou. Então, tchau e até o próximo.